Essa é pra quem tem sangue maiobeiro E gosta de se perfumar com a rosa Pra quem se criada no teu cheiro E grita para o mundo inteiro O meu DNA é o da maior Essa é pra quem tem sangue maiobeiro E gosta de se perfumar com a rosa Pra quem se criada no teu cheiro E grita para o mundo inteiro O meu DNA é o da maior Eu vejo uma nuvem branca de pandeiro Só falta explodir de emoção Vai, eu beijo, reza e chama feio de um guerreiro Todos têm o M escrito na palma da sua mão Maiorba sempre será maiorba E nunca vai deixar de ser O atropiado é do lendário calça-tuba E homenagem a ele e o povo vai me ser Que eu vou repassear Maiorba sempre será maior E nunca vai deixar de ser Maiorba sempre será maior E nunca vai deixar de ser O atropiado é do lendário calça-tuba E homenagem a ele e o povo vai me ser O atropiado é do lendário calça-tuba E eu vou repassear E eu vou repassear E eu vou repassear Essa é Pra quem se criada no teu cheiro E grita para o mundo inteiro E gosta de te perfumar com a rosa Pra quem se criada no teu cheiro E grita para o mundo inteiro E grita para o mundo inteiro E o meu cheiro que ainda é maior Eu vejo uma nuvem branca de um pandeiro Só falta esboidinho de emoção Maiorberce chama-te de um guerreiro Todos tem o M escrito Na palma da sua mão E aí, rapaziada Maiorba sempre será maiorba E nunca vai deixar de ser Maiorba sempre será maiorba E nunca vai deixar de ser O atropiado é do lendário calça-tuba E homenagem a ele e o povo vai me ser O atropiado é do lendário calça-tuba E a homenagem a ele e o povo vai me ser